boa tarde senhoras e senhores tudo bem é isso aí no trabalhar agora são 15 para meio-dia tentar chegar lá até uma meio de 20 de 15 vai uma meia horinha para resolver um negocinho bacana já resolvi agora vamos pro trabalho aqui na cruzeiro do sul com o cruzamento da taliba leonel quase em frente à loja 26 da norte que é ali ó vou mostrar pra vocês aí pra quem não conhece a fachada da nova loja da 26 da norte aí ó chapada loja coita aqui que o farol vai fechar falei amarelo o jesus maria josé que porra é essa aí velho uma menina de piroca deve ser mais alto que eu essa porra sai com cuidado daqui peguei a francisco morato não né fui me atirar dentes qual que não é aquela rua mesmo mano puta não sei vou ler agora esqueci vamos transporte ou melhor para o seu cliente e é isso aí pessoal olha aí ó ai nada ronaldão e será que vai ter em quadrinho mas não vou nem cortar mas não vou nem cortar que eles vão pedir para parar tenho certeza também quer ver só os comandos me pararam que legal toda vez que eu passava aqui tinha comando os cara vrô em quadro vrô em quadro o comandinho aqui muito bom a hora que os cara fazem comando vrô em quadro os mar contato no ford cá ai filho o meu deus do céu meu anjo ai ai Vamos falar da moto né, já que ele não quer ser da minha frente Vai filho Ontem fui trocar Puta, eu nem zerei aqui, deixa eu zerar Falando nisso Troquei o óleo da moto Caralho, vai pro canto Amigão Essa caralho dele é a minha, as mesmas letras Mano, ele tá tirando, na moral mano Tá tirando grandão esse cerroela aqui hein mano Usa seta né filha, seta ó, não custa né Aí fiz isso aqui mas não deu certo, ô droga viu Olha minha falta de paciência amigão E aí E aí Qual o nome daqui mesmo que eu esqueci Vamos ver ali agora Aqui é a Santos Dumont E eu viajando no nome da bubônica aqui Ô buceta cabeludo Caralho hein mano E aí E aí E aí Paralho hein mano Ariginha 250 Chevetão Agora é hora que eu sempre falo Aqui todo mundo Todo mundo sai no maior pau Chega no corredor Todo mundo Ai ai Olha o bonitão com o guidãozinho ali ó Feio pra caralho E aí 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 A hora que sai no farol Que sai no corredor E aí 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 Se os caralham mais um espacinho Para os caralho na frente Aí Se de repente cair Eu consigo frear E agora deu a danada dor de cabeça Agora Mano Pra que pressionar a mina assim Tio Deixa eu abrir lá Aí cai os dois Caralho O cara tá com uma blusinha marítima No bocão Ai caralho O cara tá feio De certeza Mano É preciso hein mano Ai meu Deus do céu Caralho filha Vai parar o seu corno Nossa Vai pro canto Meu Princesa Porra Não custa Só vai um pouco pro canto É ruim É ruim Pô Eu sei Eu dirijo o carro também Curva da Da fechada É ruim 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 É uma hora problemática aqui Caramba, hein, mano Tá baço Tá baço Não se faz isso numa curva, velho Ainda mais na 23 Se eu tô vindo no pau ali Na reta a gente já toma fechada A gente na curva Caralho, hein Sem noção, né Louca do caralho Se fuder, mano É mania, dá certo e jogar o carro Igual aquela fechada que eu tomei da mina lá, velho Que eu fiquei loucão Vai segurando a R8 vermelha ali, moleque Ai, que dureza Tão ruim ser pobre Tomar no cu, vaca Caralho, tomar no cu Sua roubada Sem noção do caralho Ai depois não quer que xinga a porra Ah, dá licença também, meu Ah, vai tirando o carro e não vê a porra do corredor Se fuder Urra, meu Ai, vamos andar também da frinha Já tô estressado já Ah, vou me estressar com você também Essa porra anda pra caralho Também é pau de uma outra Uma branca Ai, ai E aí, morcegão Você tá aqui na frente, morcegão? Se é morcegão Eu vou me tirar que nem rato isso aqui Ai, filhinho Momento de estresse, velho Amém Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.